Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Artesanato Chiquinho de Tudo mais uma vez! Pessoal, e hoje trouxe pra vocês aqui mais uma toalhinha super fácil e rápida pra nós fazermos aqui juntinhos, tá ok, pessoal? Deixa eu mostrar aqui as cores que eu vou utilizar. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui as cores que eu vou utilizar, tá? Eu ia abrindo aqui, mas lembrei que eu tenho que mostrar pra vocês a cor que eu vou estar utilizando, tá bom? Então, eu vou estar utilizando aqui esse verde limão, o fio de polipropileno. A cor dela é 3502, tá, pessoal? E essa daqui, o branco, aqui também tá o código dela, tá bom? Então, ó, a minha companheirinha de agulha número 2, tá ok? Então, vamos lá? Vamos começar? Ó, pessoal, vou iniciar aqui fazendo uma correntinha, ó, de 6 pontos, ó, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui mais uma, que é pra me fazer o espacinho, tá? E aqui dentro, eu vou fazer mais 15 pontos altos separado por uma correntinha. Ficando assim, um total de 16 pontos altos, tá ok? Então, vou fazer aqui a minha, e já retorno com vocês. Ó, terminei aqui, fiz uma correntinha e prendi com um ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo pra dentro desse primeiro espacinho. E aqui, eu vou subir três correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas, e no mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Pulo aqui, venho aqui no próximo. Ó, pulei dois, tá, pessoal? Ó. Dois pontos altos. E vou fazer novamente aqui o leque com duas correntinhas de separação. E outro ponto alto. Ó, não faço correntinhas de separação entre os leques, não, tá ok? Então, vou fazer aqui os meus, e já retorno com vocês. Agora, eu vou fazer assim. Vou caminhar aqui pra dentro do meu leque, com pontos baixíssimo. E vamos iniciar agora a nossa terceira carreira. Vou subir aqui três correntinhas, e vou fazer mais dois pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui mais três pontos altos. Viu, pessoal? Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, tá? Entre os leques, e vou aqui, sobre o próximo leque, fazer novamente. Tá ok? Ó, bem fácil, né, pessoal? Eu amo vir aqui fazer pra vocês essas toalhinhas super fácil e rápida de fazer. Eu gosto de fazer com essa linha, pessoal, de polipropilena, porque ela mostra mais, ela deixa um brilho mais bonito pra mostrar o trabalho pra vocês. Mas é só substituir a linha e fazer com a Anne, tá bom? Então, é só você usar a linha da sua preferência. Eu prefiro essa daqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, toda a minha volta, e já retorno com vocês. Ó, terminei aqui, fechei aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E vou caminhar novamente, pessoal. Aqui pra dentro do meu leque, com pontos baixíssimos. Tá aqui. Vou subir uma, duas, três correntinhas, e vou fazer mais oito pontos altos aqui dentro. Faço quatro. Uma correntinha de separação, e faço mais quatro pontos altos. Ó, faço uma correntinha, e prendo aqui, ó, nesse espacinho de uma correntinha com um ponto baixo. Uma correntinha, e vou pra dentro aqui do leque, e vou fazer novamente meus oito pontos altos. Tá ok? Ó. Então, mais uma carreira super fácil. Vou fazer aqui toda a minha, e já retorno com vocês. Ó, pessoal, já terminei aqui, tá? Prendi aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou mudar aqui, eu vou trabalhar com a linha branco, tá? Então, eu vou cortar aqui, vou queimar a pontinha, que vocês sabem... Que o nosso isqueiro também é o nosso aliado pra trabalhar com esta linha aqui, tá ok? Ó, já prendi aqui a minha linha... Na cor branco. Prendi aqui, ó, na correntinha que nós fizemos aqui, tá ok? Então, ó, aqui eu vou fazer... Uma correntinha... E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendo aqui, ó... Na correntinha que nós fizemos aqui, com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No ponto baixo aqui, um ponto alto. Tá ok? E vai ficando assim, ó. E nós vamos fazer por toda a volta. Se você achar que quatro correntinhas tá pouco, tá ficando repuxado... Você coloca mais uma, tá ok? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta e já retorno com vocês. Ó, pessoal, terminei aqui... E prendi naquele nosso primeiro ponto baixo, que foi feito aqui, ó... Com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir sobre esse outro ponto alto aqui que nós fizemos. E vou fazer novamente dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no ponto baixo, ó... E faço meus dois pontos altos novamente. Tá ok? Então, ó... Vou fazer dessa forma aqui por toda a minha carreira. Vai ficando assim, ó. E eu já retorno com vocês. Ó, pessoal, terminei. E deixa eu falar. No espacinho aqui no início, eu disse pra colocar três. Mas não dá, viu, pessoal? Se for necessário, coloca quatro. E dependendo do seu ponto, até cinco. Tá bom? Pra não ficar repuxando. Tá ok? Porque eu estava fazendo com três e tava começando a repuxar. Então, eu mudei e fiz com quatro. Fechei com ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto. E aqui eu vou subir três correntinhas. E no mesmo ponto, eu vou fazer outro ponto alto. Venho aqui nesse próximo. Faço um... Dois pontos altos. Ficando assim no total de quatro. Faço uma, duas... Três correntinhas. Venho aqui nesse ponto alto. Vou fazer novamente... Dois pontos altos sobre ele. Tá ok? Então, essa nossa volta... Vai ser assim. Dois pontos altos sobre um ponto alto. Dois pontos altos sobre o outro ponto alto. Três correntinhas de separação. E vai ser assim por toda a volta. Então, eu vou fazer aqui a minha e já retorno com vocês. Ó, pessoal. Terminei aqui mais essa carreira. Fechando aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo, eu vou subir com uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no seguinte aqui, nós vamos fazer novamente dois pontos altos. Ó, e aí ficou assim. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. E vou fazer novamente. Dois pontos altos. E nos dois seguintes aqui, um ponto alto. Sozinho. Tá ok? Então, ó. Mais uma carreira super fácil. Aqui no último, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. E vamos fazer assim por toda a nossa volta. Tá ok? Ó. Pronto, pessoal. Terminei aqui mais uma volta, ó. Está ficando linda. Daqui, eu já vou subir, ó. Prendi com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. No primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. E um, dois, três, quatro. Nos quatro pontos altos seguintes, eu vou fazer apenas um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Ó. Vamos ficar assim com dois, quatro, seis, oito pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e vou repetir a mesma coisa aqui no próximo motivo. Ok? Então, ó. Então, ó. Essa nossa carreira vai ser assim. Bem facinha. Apenas com uma correntinha de separação. Então, vou fazer aqui a minha e já volto. Pronto. Terminei mais uma carreira. Vamos aqui pra próxima. Nós vamos subir aqui uma, duas, três correntinhas. Agora, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Tá ok? Ó. É bem fácil, pessoal. Ó, agora aqui no espacinho de uma correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Vou pro próximo motivinho e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Tá ok? E vai ficando assim. Então, ponto alto sobre ponto alto, no espacinho, dois pontos altos. Vou fazer aqui toda a minha carreira e já retorno com vocês. Ó, pessoal. Terminei essa outra carreira aqui, ó. E fechei com um ponto baixíssimo. A seguinte, dessa forma aqui. Eu distribuí 46 pontos altos separado por quatro correntinhas em toda a volta aqui da toalhinha, ó. Então, eu pulei de quatro a três pontinhos, tá? Pra poder dar o total de 46 espacinhos, tá ok? Ó. Tá bom? Então, agora, eu já cortei aqui o fio branco, que eu vou voltar novamente com o fio verde. Pra começar a próxima carreira, tá ok? E nesse espacinho aqui, pessoal, ó. Sobre esse ponto alto aqui que eu fiz, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E dois pontos altos. Sem correntinha de separação, eu venho aqui dentro do espaço e faço novamente. Dois pontos altos, uma, duas correntinhas e dois pontos altos novamente. Sem espacinho de correntinha, eu venho sobre o ponto alto e faço o leque novamente. Então, deu pra entender, pessoal? Em um, a gente faz em cima do ponto alto. E em outro, nós vamos fazer dentro do espacinho. Um sim e um não. Pulando sempre aqui um quadradinho, tá ok? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta e já retorno com vocês. Ó, pessoal, terminei de fazer aqui essa carreira. E ficou assim, ó. A próxima também é super fácil. Nós vamos fazer leque sobre leque. Só que dessa vez, com três pontos altos. Caminho aqui pra dentro com pontos baixíssimos. Faço três correntinhas e mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas de separação. E faço novamente três pontos altos. Venho pro próximo e vou fazer da mesma forma, tá ok? Então, ó, vou fazer aqui mais essa carreira. E já retorno com vocês. Ó, pessoal, terminei aqui mais essa carreira. Ó. A primeira foi de dois pontos altos, a segunda de três pontos altos. Aqui foi duas correntinhas e aqui foram três correntinhas, ó. Retinha, tá, pessoal? Ó. Sem babadar nadinha. Ok? Então, agora nós vamos pra nossa última carreira. Ó. Prendi aqui, né, com um ponto baixíssimo. Já posso fazer aqui meu último ponto alto. Prendi aqui na primeira correntinha. Caminho aqui pra dentro do meu leque com pontos baixíssimos. E vou subir aqui três correntinhas. Agora, aqui dentro, pessoal, eu vou fazer mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Juntando aqui com as três correntinhas que nós subimos, vou ficar com um total de nove pontos altos, tá? Faço uma correntinha e prendo aqui, ó. Nesse espacinho aqui do meio, entre um leque e outro, com um ponto baixo. Uma correntinha e vou repetir novamente meus nove pontos altos aqui dentro desse espacinho de três correntinhas. Tá ok? Então, ó. Nossa última volta vai ser desta forma. Vou terminar aqui e já retorno com vocês. Pronto, pessoal. Terminei aqui, ó. Nossa última carreira. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ó. Fecho aqui nessa primeira correntinha. Vou arrematar aqui esse fio, pessoal. Queimando a pontinha da linha, tá? E já mostro pra vocês. Ó, pessoal, e ficou pronta. Olha que linda. Super simples, fácil. Tá ok, ó? Bem rápida também, como todas as outras que eu trago aqui pra vocês. Ó, deixa eu medir aqui pra vocês, pra ver quanto que essa daqui ficou, ó. Ficou com trinta e quatro centímetro de diâmetro, tá? Ficou num tamanho bom, mas caso você queira uma toalhinha menor, né? Se você quiser menor, diminui aqui, pessoal, ó. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, né? Essa última aqui, não. Você não pode modificar, senão você não consegue fazer aqui certinho, tá? Então, se você quiser, você pode diminuir aqui, ó. Faz uma, duas, três carreirinhas só, né? Pula uma, ao invés de fazer as quatro daqui, você faz só três. Se você quiser ainda menor, faz só duas dessa daqui e completa com essas últimas carreiras aqui, tá ok? Ó. Mas achei que ficou num tamanho bom, porque se você colocar um vasinho aqui no meio, alguma decoração... Não vai ficar tão pequenininha, não é mesmo? Olha. Ó, pessoal, e ficou assim, nossa toalhinha, ó. Muito linda, né? Ó. Gostei também do tamanho que ela ficou. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui, juntinho comigo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Compartilhe com os amigos, com as amigas. Compartilhe também com a família, tá bom? E se por um acaso você for inscrito e ainda não ativou o seu sininho, ativa. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!